Renascer. Venenosa, Eliana ajuda Mariana em plano para roubar Inocêncio. Apesar de estar hospedada de favor na fazenda de José Inocêncio, Eliana terá a audácia de tramar contra o ex-sogro em Renascer. Ela ficará sabendo que Mariana pretende, se vingar do marido, e lhe dará todo o apoio na novela das nove da Globo. A socialite, inclusive, instigará a sonsa a prosseguir com o plano de surrupiar as terras do protagonista. Legenda por Sônia Ruberti